Eu sou coordenadora de políticas e capacitações em LACNIC e eu dou as boas-vindas para começar mais um fórum público de políticas. Antes de começar, lembrem-se que temos o estande do LACNIC. Convidamos todos vocês a visitarem. Caso vocês queiram conhecer detalhes da agenda do estande, podem acessar o site do evento. Sem mais delongas, então, vamos começar com o fórum público de políticas, como eu disse. Então, vamos convidar os moderadores Sérgio Rojas e Marcelo Ordiscai para vir ao cenário. Eles vão moderar o fórum público. Então, Sérgio e Marcelo, podem vir. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Obrigada por nos acompanhar nessa sessão do Fórum Público de Políticas LACNIC 42. O meu nome é Marcelo Ordiscai e, junto com o meu companheiro Sérgio Rojas, vamos moderar essa sessão. Bom dia a todos. Muito obrigada, Marcela, pela apresentação. E obrigada a todos também por participarem deste fórum. Nessa edição do fórum, teremos duas propostas em discussão. Para quem está aqui pela primeira vez, ou não estão tão familiarizados, ou não têm tanta experiência com o processo de desenvolvimento de políticas, vamos apresentar rapidamente o que é o PDP, o que vamos discutir no fórum também. De onde surgem os endereços IP IPv4, IPv6 e os sistemas autônomos? Provavelmente é uma das perguntas que muitos de vocês ainda estão se questionando, e vamos explicar brevemente nestes slides. A ICANN é a organização responsável de administrar e distribuir esses números de endereços IP. Por sua vez, há cinco registros regionais localizados em diferentes partes do mundo. Essas organizações são chamadas REARS, que são os registros, e eles recebem um segmento desse conjunto de números e distribuem nas suas respectivas regiões. LACNIC é um RIR, é um registro responsável por administrar e distribuir esses recursos numéricos dentro da região da América Latina e o Caribe, cobrindo 33 países na região. Qualquer organização, então, seja um fornecedor de internet, um ponto de troca de tráfego, alguém do setor acadêmico, um banco, uma agência governamental, que estejam nessa área de cobertura, devem solicitar esses recursos à LACNIC. E a pergunta é, como o LACNIC vai saber qual é a quantidade de IPv4 e IPv6 o sistema autônomo deve alocar a essas organizações? Ou, como essas organizações que estão localizadas nessa área sabem quais são os requerimentos para solicitar esses recursos à LACNIC? E a resposta é bem simples. Nós temos um manual, e este manual é simplesmente um documento de 66 páginas que tem guias, regras para determinar como o LACNIC irá distribuir esses recursos na região. Esse guia também especifica quais são os requerimentos para que as organizações que queiram solicitar esses recursos saibam o que devem cumprir na hora de solicitar esses recursos à LACNIC. E quem está redigindo esse manual? A comunidade. E quando eu digo a comunidade, estou me referindo a todos nós, através de um processo aberto e participativo. E cada um de vocês, nos seus espaços, podem promover mudanças a esse manual, edições, remoções de pontos deste manual. Em síntese, LACNIC segue esses guias do que o manual indica. E este manual é redigido pela comunidade. E nós somos a comunidade. Em síntese, nós geramos este manual e damos para a LACNIC para que possa executar tudo o que está ali. E nós damos as indicações para que a LACNIC possa executar tudo. E qual é a forma de participação? Neste fórum, teremos duas propostas. Isso não é algo que surgiu há dois ou três dias atrás. Na verdade, isso começou com uma lista de e-mails. Nós compartilhamos com vocês um código QR. Quem quiser abrir, podem fazer. É um link para um site. E vocês podem se inscrever e participar do processo de desenvolvimento de políticas. Essas duas propostas foram apresentadas há algumas semanas. Já a comunidade conseguiu compartilhar as suas opiniões através da lista de e-mails. E agora, neste fórum público de políticas, vamos apresentar essas propostas. Depois, vamos ter um espaço de microfone aberto para que todos que estão aqui na sala, quem está conectado através do Zoom, também possam compartilhar suas opiniões sobre essa proposta. E quem pode fazer isso? Todos. Não há nenhum tipo de requerimento. Não é necessário que vocês sejam membros da comunidade, nem membros de LACNIC, nem que vocês tenham recursos alocados por LACNIC. Nem é necessário também que vocês vivam, morem nessa região. Qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, pode dar a sua opinião, pode participar do debate. E também podem apresentar propostas para o Manual de Políticas. Sobre os moderadores do PDP, somos nós, já nos apresentamos. Nós temos um trabalho que é completamente honorário por um período de dois anos. A minha colega Marcela começou o seu período em 2023 e vai encerrar em 2025. O meu período é de 2024, foi o início e terminarei em 2026. Este é o segundo período que eu tenho. E, basicamente, a nossa tarefa é analisar e avaliar a discussão que é levada à frente nessa lista de políticas e aqui no fórum. Então, com base no que vocês compartilhem, o que vocês digam sobre as propostas que serão apresentadas, nós vamos determinar se a comunidade está em favor dessas propostas e de sua implementação. Depois de vários processos de aprovação interna, se for aprovado, claro, essas propostas serão incorporadas no Manual de Políticas de LACNIC. E o Manual de Políticas de LACNIC tem uma nova versão. Então, vamos entregar para a LACNIC para que possam executar essas novas regras. É dessa forma que funciona o processo de desenvolvimento de políticas. Essa sessão, quanto à lista de e-mails também, tem o código de condutas e é aplicável. Ali temos um link, no site também vocês podem acessar e diz código de condutas na parte de baixo. Então, mais uma vez, reforçamos o convite para que vocês possam participar. Eu disse que daqui a pouco teremos o microfone aberto para que vocês possam dar a sua opinião sobre as propostas que serão apresentadas. Não importa se vocês estão trabalhando para uma empresa pequena, média ou grande, também pode ser simplesmente para usuários finais que tenham o interesse de promover o Manual de Políticas. Então, sempre serão comentários mais do que bem-vindos até aqui. Eu tinha essa parte, agora passo para a Marcela para continuar. Obrigada, Sérgio. Vejamos agora como é o ciclo que uma proposta vai cumprindo no processo de desenvolvimento de políticas. Quando a proposta é apresentada, alguém da comunidade detectou a necessidade de uma melhoria, para apresentar a proposta, e ela é feita através de um formulário. Depois que a proposta é apresentada na lista de discussões, começa a discussão inicial. A discussão inicial leva pelo menos oito semanas e depois é apresentada no fórum. Depois de terem sido atendidos esses dois requisitos, então passa pela avaliação do primeiro consenso. Os moderadores, a partir daí, têm 14 dias para determinar o consenso, usando como insumo as discussões apresentadas na lista. O que também pudemos observar, e também o que pudemos observar no fórum de políticas. Se a proposta obtém o primeiro consenso, começa o período dos últimos comentários. Os últimos comentários, pelo menos, devem levar quatro semanas na lista de e-mails. E nesse processo, pode haver mudanças editoriais. Portanto, pode haver um... Esse período pode se reiniciar, de quatro semanas pode se reiniciar, se houver mudanças editoriais. Depois desse período de comentários, os moderadores determinamos o segundo consenso. Esse segundo consenso, temos até sete dias para determiná-lo. Novamente, analisando os comentários na lista de e-mails. Assim, determinamos o segundo consenso. No caso de que o segundo... Se o segundo consenso for favorável, então a proposta passa para ser ratificada pela diretoria. Isso é feito pela diretoria do LACNIC e depois passa para a fase da implementação no manual de políticas ou no processo de desenvolvimento de políticas. Caso uma proposta não tenha algum... Não chegue a algum dos consensos, não tendo sido alcançado o primeiro consenso ou o segundo consenso, a proposta fica aí à espera, então volta a ser discutida ou é abandonada. Devemos esclarecer também que, tanto no primeiro consenso como no segundo consenso, ou no caso de não ser ratificada e a proposta passar já 12 meses a partir da discussão, do momento que houve a discussão inicial, então a determinação é de que foi abandonada. Queria esclarecer, sobretudo, para os que são novos ou que vêm pela primeira vez. No Fórum Público de Política não há uma votação. Nós chegamos a um consenso. Para determinar isso, entendemos que uma proposta chegou ao consenso quando ela é apoiada por opiniões significativas, depois de uma discussão ampla, e não restem objeções técnicas que sejam irrefutáveis. Isso determina o final do processo. No desenvolvimento de políticas do LACNIC. Vamos ver o que aconteceu desde o Fórum do LACNIC, número 41, em maio até agora. A proposta LAC 2023-3, na sua versão 2, considerações para declarar uma proposta como abandonada, foi implementada. A proposta LAC 2023-4, versão 2, gestão de recursos ligados, não chegou ao consenso. E a proposta LAC 2023-6, versão 2, exceção especial para provedores de infraestrutura crítica global, foi implementada. A proposta LAC 2023-7, versão 2, transferências temporárias, tem uma nova versão que será apresentada em breve. A proposta LAC 2024-1, introdução de propostas no PDP, não chegou ao consenso. A proposta LAC 2024-2, procedimento de apelação, não chegou ao consenso, também não. E a LAC 2024-3, versão 1, uso dos recursos por terceiros autorizados pelos receptores, não chegou ao consenso. Vamos agora ver como distribuir as apresentações. Este será o ciclo de vida de apresentação de cada proposta. Vamos ter uma apresentação feita pelos autores, isso vai ser a cada 10 minutos. Isso indica as mudanças das novas versões. Então, Franco vai passar a comentar a análise de impacto, isso será feito em 5 minutos. E o staff, então, apresentará a sua análise de impacto nesse tempo. Depois teremos uma discussão de 20 minutos, com 2 minutos por cada orador. E aí vocês poderão fazer perguntas ao autor no microfone, no item de perguntas e respostas, na parte de perguntas e respostas. Aí vocês também podem indicar se apoiam ou não a proposta que está sendo apresentada. Depois temos a medição da temperatura da sala, que é uma enquete para medir o grau de aceitação da proposta. É simplesmente isso, mas não é uma votação. As recomendações é que cada orador fale no seu idioma natal. A sessão está sendo traduzida e também transcrita ao vivo. Portanto, pedimos que falem devagar, se puderem, para que as tradutoras possam fazer o seu trabalho. E pedimos que respeitem o tempo designado pelos moderadores. No esforço de tentar escutar todo mundo, vamos priorizar a diversidade de vozes. Ou seja, vamos tentar, dentro do possível, que aqueles que já se pronunciaram, aqueles que não se pronunciaram, perdão, até o momento, para uma determinada proposta, façam antes de voltar a passar a palavra àqueles que já se pronunciaram. Esta é a nossa agenda. Esta é a abertura e a apresentação dos moderadores. A proposta será a LAC 24.4, versão 1, registro de alocações da reserva especial de endereços IPv4 para infraestrutura crítica. Depois, teremos o intervalo de 11h às 11h30. Pedimos que sejam pontuais, que voltem às 11h30 aqui para a sala. Aí, teremos a apresentação da proposta LAC 2023.7, na sua versão 3, transferências temporárias. Depois, teremos o microfone aberto e o encerramento do fórum. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora com as apresentações. Obrigada.